está com dúvidas? Guru Noias responde. Ô, guruzã! Aê, aê, é nóis que tá, é nóis que tá. Aquela música do Tim Maia que tá no quebra, no quebra de hoje, Sossego, foi feita pra você. É, na verdade, o Tim Maia, eu vi um show ao vivo dele outro dia. Cê já assistiu quando? Hein? Faz tempo ou não? Semana passada. Show ao vivo do Tim Maia? Exato. Aonde cê assistiu esse show ao vivo? No rádio. Ah, não, só se for algum DVD, alguma gravação antiga. É, porque realmente é um cantor muito bom, ele costuma chegar meio atrasado nos eventos aí. Ah, dá pra perceber. Mas eu gosto muito do Tim Maia. Do Tim Maia. Olha lá então, guruzão, tem pergunta de ouvinte aqui, ó, o José Carlos Carraro, é o Galo, o apelido dele é Galo, o José Carlos, é da Vila Ricardo, ele tá querendo saber o seguinte, o Guru, é verdade que o álcool não dá futuro? É, o Galo, é verdade, o álcool não dá futuro, mas em compensação dá um passado inesquecível. Aê, vou me já, quem está queimando. Tiradinha do sertão. Vumei, vumei, vumei. Você não tem uma ideia, assim, num versículo bíblico, pra eu colocar minha foto e colocar o versículo bíblico no Facebook, vumei? Ô, rapaz, tem um versículo bíblico que eu nunca esqueço, rapaz, que dá certinho com a sua foto no Facebook. Qual que é, vumei? É Isaías três, sete, doze. E o que que fala? E nele não havia beleza alguma. Que isso? Mensagem, vumei, vumei. Rádio Sertão. Mensagem para o dia a dia. Trabalhar é bom, mas passar o dia na rede é melhor ainda. Plantão de notícias. Rádio Sertão News Notícia. Equilibrista afirma que está mais fácil comer farofa e assobiar do que usar máscara e óculos ao mesmo tempo. Anedotas do Sertão. Vumei, vumei, vumei. Que que foi, Zé? É verdade que casar divide tudo. Casar divide tudo, menos a culpa. A culpa é sempre só do homem. Agora eu quero falar com você que tem indústria metalúrgica, você precisa conhecer a Metal Laser, uma indústria moderna com pessoal altamente treinado e equipamentos de última geração que faz serviço de corte a laser, guilhotina, dobradeira, caldeiraria e solda. A Metal Laser é fabricante da linha Gril Jurrasqueiras Portáteis, disco de arado, vários modelos, fogareiro e muito mais. Conheça a Metal Laser em Biporã, na rua Presidente Costa e Silva, número noventa. Acesse metallaser.ind.br ou ligue três dois cinco oito zero oito um meia. WhatsApp nove nove um quatro três zero um dois três. Rádio Sertão, vem, vem, um bom pra toda a família, amizade do bem. Tintas Grafitex, texturas rústicas e decorativas, revestimentos acrílicos riscados, tintas acrílicas nas opções econômicas, standard e prêmio. Tintas Grafitex, você encontra nas melhores revendas de Londrina e região. Tintas Grafitex, novas cores, novos bebôs. Rádio Sertão. Rádio Sertão.